E olha essa ação de incentivo à leitura. Prestem atenção, um motorista de aplicativo, conhecido como José Ataíde, ele resolveu doar livros para os seus passageiros. Olha que iniciativa maravilhosa e linda, né? O repórter Neto Mota contou essa história pra gente, que nós vamos mostrar a partir de agora. Acompanhe. A tecnologia permite hoje que pelo celular a gente consiga pedir um carro para transporte. É o serviço conhecido como transporte por aplicativo. Mas o que a tecnologia ainda não conseguiu resolver é o problema do trânsito. Porque imagina só, a gente chega até a pedir o carro, o motorista chega, mas ainda não é possível passar pouco tempo dentro do carro caso a avenida tenha muito trânsito. O que foi que esse motorista por aplicativo, o dono desse carro onde a gente está, fez? Ele acabou espalhando livros pelo carro. E já tem um aqui, ó. Vê só. É uma iniciativa que a princípio pode até parecer simples, mas que fez a diferença. Esse motorista é daqui de Maceió e é o seu José Ataíde que está aqui. Seu José, como foi que começou essa iniciativa? Olha, em dezembro eu tive a iniciativa de distribuir, como é um período que a pessoa gosta de ganhar presente, distribuir livros para os meus clientes. E cada cliente que entra no meu carro, eu entrego um livro para eles de brindes. O senhor trabalhava vendendo livros e acabou que... Certo, trabalhava vendendo livros, a decadência foi muito grande e as pessoas só queriam comprar os meus livros de graça. Aí eu achei melhor doar para cada um incentivar a ler, a leitura, né? E eu estou distribuindo o livro até hoje para os meus clientes. E quantos livros o senhor já chegou a distribuir desde que o senhor começou a trabalhar como motorista de aplicativo? De dezembro para cá já vou distribuindo quase 900 livros. Ainda tem mais uns 700 a 750 para distribuir. O senhor pode mostrar para a gente os livros espalhados aí no carro do senhor? Sim, aqui. Como é que o senhor faz aí essa distribuição? As distribuições é cada cliente que entra no carro, atrás dos bancos tem os livros. A gente já vê um primeiro ali. Quando esse livro é entregue, eu vou à mala do carro, que está aqui, e tenho mais um estoque aqui para distribuir para os clientes. Está aqui, ó. Seu José, e a reação desses clientes? É muito importante a reação deles. Eu estou recebendo muitos elogios, elogios de pai, que suas filhas pegam o aplicativo no aplicativo deles e eles agradecem a mim, falando que a filha pediu, para agradecer pela entrega do livro. E eu, muitas vezes, eu dá vontade até de chorar pelos elogios que a gente recebe dos pais de famílias e das mães de famílias que têm os seus filhos, que não têm possibilidade de comprar um livro. E eu estou fazendo com que aquelas pessoas se sentam felizes com o livro que eu entreguei para eles. E uma ação muito importante de incentivo à leitura, já que, infelizmente, como o senhor falou, infelizmente mesmo a leitura está em decadência, né? É verdade, é verdade. A leitura está em decadência e a cultura do nosso país, cada dia, está ficando mais lá embaixo, né? A gente vê uma música como aquela caneta azul fazer sucesso, né? Que não tem letra, não tem nada, entendeu? Então, isso aí é a leitura do nosso país que está se acabando e a criança tem que ler, porque a criança que lê, ela aprende a falar, aprende a ler, aprende a escrever, tudo isso. Mas a gente não tem dúvida que essa ação do senhor, senhor José, vai sim incentivar a leitura aqui em Maceió e vai continuar fazendo a diferença, como já vem fazendo aí nesses sete meses. E é com este belo exemplo, o exemplo do motorista de aplicativo que distribui livros, que a gente encerra aqui do bairro do Farol, Neto Mota. Que maravilha! Não tem como a gente não se emocionar com essa iniciativa, né, senhor José Ataíde? Quer dizer, uma decadência que é terrível, que ele percebeu, porque ele comercializava livros, e aí ele disse, poxa vida, eu preciso arranjar uma forma de fazer com que a leitura chegue o mais rápido possível para essas pessoas. Enquanto algumas músicas fúteis que têm nada de letra acabam virando sucesso, os livros acabam sendo encostados. Por falta de leitura, talvez, por isso que algumas coisas acabam acontecendo, né? Linda a iniciativa desse guerreiro, que hoje é motorista de aplicativo, que aproveita o seu trabalho para interagir, levando cultura para os seus passageiros. José Ataíde, ele é motorista de aplicativo, e foi por causa dessa iniciativa que o senhor hoje está aqui. Por favor, senhor José Ataíde, receba o carinho e venha aqui por conosco. Muito prazer conhecê-lo pessoalmente. Hoje tem que se dar esse soquinho aqui, a gente tem vontade de dar aquele abraço gostoso. Mas olha, parabéns pela iniciativa, tá? O senhor trabalhava com livros, e aí o senhor começou a perceber que as pessoas praticamente não queriam, queria até que o senhor desse praticamente o livro a elas, ou não se interessavam pelos livros. Como é que tomou essa iniciativa de fazer essa ação, senhor Ataíde? Wilson, boa tarde. Boa tarde. Como você acabou de frisar, eu trabalhava com livros, e a decadência foi muito grande, e eu parei de vender os livros, e sobrou mais ou menos 12 mil livros, e eu achei melhor, fui oferecer ao comércio. E chegando lá no comércio, o povo queria dar 2 reais, 5 reais no livro, e eu pensei, por que eu venho pegar meus livros e dar de graça? É melhor eu fazer a doação, vou incentivar a leitura, que está uma decadência muito grande no nosso país, e graças a Deus, teve o maior sucesso. Que maravilha, excelente a iniciativa. E o que é que você, depois o senhor tomou essa iniciativa, que é brilhante, né? Você vê que são coisas simples, iniciativas simples, e que tem feito um efeito maravilhoso. Os passageiros que chegavam, os primeiros passageiros, eles tomaram um susto quando viam aqueles livros, achavam que era, ó, o senhor esqueceu, alguém esqueceu um livro aqui, diziam isso? Olha, eu, o primeiro passageiro que eu, que eu peguei, foi um professor. E quando eu falei pra ele, ele, você está brincando comigo, cara. Eu falei, não, é doações mesmo que eu estou fazendo. Ele falou assim, olha, eu sou professor, e você está de parabéns pela sua iniciativa, porque o nosso país está muito decadente na leitura. Você está de parabéns, cara. Excelente, maravilha. E os passageiros que não eram professores, quando entravam, ficavam maravilhados, e diziam, posso levar esse livro? Não, teve outras pessoas, todos eles que entravam, que eu falava que aquele livro era um presente que eu estava dando pra eles, eles achavam graça. Você está brincando comigo? Eu digo, não, é um livro que eu estou lhe dando, é um presente que eu estou lhe dando. E eles ficavam muito surpresos, né, com aquela minha atitude. Que coisa linda, que maravilha, o senhor José Taíro. Parabéns pela sua iniciativa. E foi exatamente por essa linda e fantástica e simples iniciativa, mas também tão importante pra nossa cultura, que o senhor está aqui pra receber o Alerta de Ouro de hoje. O senhor vai receber aqui, José Taíro, o exemplo cidadão. O senhor recebe, deixa eu mostrar aqui para os nossos telespectadores, aqui o seu Alerta de Ouro. Receba essa homenagem, singela homenagem aqui do nosso querido PS com o parceiro social, e também do nosso fenômeno Fica Alerta, como uma forma de incentivar a todas as pessoas, que às vezes, ah, pra mudar é preciso tanta dificuldade, é preciso tanta coisa, dinheiro, não. Basta vontade e criatividade. Isso o senhor fez. Certo. Eu gostaria até de aproveitar a oportunidade e deixar um alerta para a população de Maceió, do estado de Alagoas, que tiver livros, que queira doar. Ah, legal. Eu estou pronto a receber e continuar com esse mesmo trabalho no meu carro. Que coisa linda. Como é que faz, então? Vamos fazer o seguinte, qual o telefone para quem quiser, agora que está em casa, nos acompanha, nossa audiência é grande, hein? Um telefone para que possam falar com o senhor e até arranjar uma maneira de dizer assim, ó, eu tenho aqui 20 livros, o senhor vem buscar? É isso? Certo. Eu acharia melhor esse pessoal entregar aqui na produção, entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, então, 3023 7590. 3023 7590 é o nosso WhatsApp aqui, ó. Vocês ligam para a produção e dizem, olha, eu moro aqui no bairro X, eu tenho 12 livros, eu tenho 5 livros, eu tenho um livro, olha, tem um livro aqui antigo, muito legal, eu queria doar para o senhor José Ataíde. Passa aqui para a gente e a gente passa o contato para o senhor José Ataíde e ele entra em contato com vocês e aí acerta como é que faz para poder recolher os livros. Combinado assim? Combinado. Eu fico grato e pedi a Deus que o pessoal doe bastante livro para que eu possa passar esse ano de 2021, doando livros para a gente acabar com essa carência do nosso país. É como eu acabei de frisar naquela gravação, é caneta azul, o cara fazendo o maior sucesso do mundo, aonde não tem cultura, não tem nada. Só tem uma frase, né? Só uma frase, caneta azul. Pois é. Não é verdade, Wilson? Vamos mudar isso. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a vocês que fazem a TV Pai Jussara, por esse incentivo que está dando a cada um de nós e cada um procure fazer o máximo pelo nosso povo. Perfeito. Ataíde, receba aqui com muito carinho essa singela homenagem aí do nosso alerta de ouro aí como cidadão que mudou a realidade de todos os passageiros e vai mudar ainda mais porque vão chegar muitos livros para o senhor. Feliz 2021 e continue com essa iniciativa e com mais criatividade. Quem sabe o senhor também não recebe no finalzinho desse ano também, quem sabe? Tem novidades aí, eu sei que o senhor é criativo. Vou trabalhar para isso. Um abraço grande, Deus te abençoe, sucesso e feliz ano novo, está valendo ainda. Se Deus quiser, né? E também o pessoal tem que ter muito cuidado com essa nossa pandemia que está aí rolando. Eu mesmo no meu carro tenho máscara, álcool gel para o pessoal. Peço ao pessoal que tenha muito cuidado porque não é brincadeira, gente. No nosso país, a decadência é muito grande e a gente está assistindo todos os dias, principalmente no seu programa, né? Verdade. Que fala sempre sobre essa pandemia e você está de parabéns a isso. Que Deus te proteja. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.